e aí pessoal nós estamos aqui de volta para gravar o último episódio eu falei para vocês que todo mundo ia trocar de roupa vocês não acreditaram acharam que a gente ia gravar os três episódios numa tacada só poderíamos, mas como a vida está um pouco corrida a gente resolveu gravar hoje esse último episódio que é o final, o grande final que o Lucas terminou de ler o livro ele tinha mais uma semana para terminar de ler o livro ele tinha que falar qual era o desfecho final conta aí para a gente, Lucas sobre a microbiota, o que temos de desfecho final tem nada de história de terminar de ler o livro ele já estava 100% lido hoje nós vamos falar um pouco sobre as soluções frente a esses problemas que a gente tem vivido com a nossa vida moderna nossos super hábitos de higiene alteração do parto normal para a cesárea alteração do tipo de dieta o que a gente pode tentar fazer para melhorar isso lembrando essas últimas aulas são baseadas perdão o livro 10% humano entre gravar aquele vídeo e esse eu já peguei gripe já tive dor de cabeça dor no corpo todo agora sobrou essa tosse desgraçada que definitivamente é algum problema da microbiota que você bobeou em algum momento aí não teve as bactérias para te defender eu acho que foi vírus mesmo no caso males da vida moderna também de viver em sociedade a gente está mais exposto a se contaminar então se a gente pensa que o excesso de higiene é um problema que o tipo de dieta é um problema o que a gente pode tentar fazer? a gente pode tentar se sujar mas talvez seja uma ideia especialmente com os nossos filhos então essa ideia moderna de deixar as crianças vivendo quase que dentro de uma bolha sem contato com contaminação às vezes sem contato com outras crianças sem colocar coisa na boca você vê não é à toa que criança põe coisa na boca ela está formando a microbiota dela então a gente tem que tentar chegar provavelmente num nível aí num meio termo quanto de sujeira não só tolerado mas desejado a gente tem também quanto a alguns alimentos por exemplo o leite o leite se discute que o leite ele já vem com microbiota ele já vem com bactérias que inclusive te ajudam a digerir coisas no leite como os oligosacarídeos no leite humano ou a própria lactose o proteína do leite já vem com essas bactérias para te ajudar a digerir o que a gente faz? a gente esteriliza o leite então a gente está tirando a solução do problema está certo que tem alguns problemas de não esterilizar é difícil você conservar o leite no supermercado sem falar no risco de algumas doenças mas mais uma vez não estamos de todo certo outra coisa muito básica também é sobre a nossa dieta e aí na hora de pensar em microbiota argumenta-se muito a favor da quantidade enorme de fibras na dieta que a gente deveria ter então as fibras foram sendo retiradas da nossa dieta nas últimas décadas a gente está preferindo alimentos que são fáceis de mastigar são gostosinhos o tempo todo de fácil digestão e a fibra é exatamente aquilo que a gente não vai conseguir absorver e portanto uma boa parte dela vai sobrar para as bactérias lá no intestino grosso então a gente pode se lembrar de nutrir os outros 90% das células ao comer fibra pá, mas eu não vou absorver isso aqui vai sair tudo, né pelas fezes nem tudo, viu é só que a questão é que você está cuidando bem dos seus hóspedes, né é e essa foto aqui da mulher espirrando eu não lembro mais por que que é não ah, lembrei por causa de antibiótico você vê que a aula já está ficando antiga tem duas semanas que eu montei então isso aqui é o seguinte hoje em dia é tão comum que a pessoa pega uma gripe a pessoa tem uma dor de cabeça igual eu passei agora uma dor de cabeça associada à gripe isso aqui é sinusite vamos tratar 15 dias de antibiótico ou 15 dias é tempo pra caramba ou 10 dias que seja combinações de antibióticos diferentes enfim não que sinusite não deva ser tratada mas que talvez nós estejamos tratando demais com antibiótico e aí cada vez que você toma um ciclo de antibiótico você está eliminando algumas famílias algumas colônias de bactérias ali no seu intestino esse espaço que era ocupado por elas agora vai ser tomado por outras que já estão lá ou que podem ser oportunistas e que já não são mais a sua flora habitual ou aquela que você recebeu da sua mãe aquela que você adquiriu na infância você muda o jogo quando você toma qualquer ciclo de antibiótico depois que eu li o livro Marcelo eu estou ficando muito mais pensativo e cuidadoso antes de tomar antibiótico e até de receitar para os pacientes e estou tendo problemas aqui no meu raciocínio de qual que é o limite onde que eu vou passar onde que eu vou deixar de passar e observar mais de perto esse paciente eu quero só fazer um comentário que ele vai beirar vai ser um pouco engraçado mas teoricamente você terminou de ler o livro tem quatro semanas por que você deveria tomar antibiótico se você teve um resfriado há três dias atrás então você não deixou de tomar antibiótico você não teve oportunidade para ter algo que precisasse de antibiótico mas isso é fato definitivamente a prescrição do antibiótico para os seus pacientes deve ter vai modificar aí só que o senhor é cirurgião e aí às vezes numa cirurgia você vai ter que prevenir algo que poderia acontecer e aí você não vai poder abrir mão do antibiótico claro agora aqui não me trato igual um idiota não porque eu não sou é lógico que eu não ia tomar para uma gripe eu tive a gripe agora mas eu começo a ter dor de cabeça eu tenho histórias de muitas sinusites ao longo da minha vida e eu começo a pensar no assunto não que eu fosse tomar e começo a pensar para os pacientes se tiver a questão da proflaxia cirúrgica por exemplo não existe superioridade em continuar dando antibiótico por mais de um dia ou talvez inclusive estudos sugerem que você dá um antibiótico na cirurgia imediatamente antes e repicado a cada duas horas durante a cirurgia se for uma cirurgia longa já basta você não vai ganhar nada mais dando ao longo de 24 ou 72 horas depois então que a gente passe a dar menos enquanto que muitas vezes a nossa rotina é o contrário por via das dúvidas eu vou dar mais vou proteger um pouquinho mais do meu paciente isso não vai ser bom provavelmente não provavelmente não mesmo bom mas a coisa fica mais curiosa do que isso sobre cuidar bem da microbiota aliás antes de ficar muito curioso você tem o que é óbvio desde a última aula o parto normal ele é de fato superior em muitos aspectos e a microbiota a constituição da microbiota especialmente intestinal mas de todo o corpo já é determinante a partir disso e aí a gente tem relatos aí de médicos e grupos que estão inclusive em parto cesárea contaminando entre aspas a criança com a flora vaginal da mãe põe uma gazinha lá põe um suave e passa no menino aquele negócio passa na boca passa na cabeça pra ver se o menino adquire essa essa flora que já está toda preparada ali no canal vaginal pra abastecer o filho e na amamentação materna pelo motivo também já exposto na última aula ela vem com bactérias inclusive do intestino são levadas até o leite pela corrente sanguínea com o único propósito de abastecer de boas bactérias o intestino do filhote agora aqui que a coisa começa a ficar mais curiosa então a gente conhece esses suplementos probióticos que vem com um dois quatro espécies e cepas bacterianas pra tentar repopular o intestino e é mais comum de ser usado especialmente em quem acabou de ter uma diarreia ou está passando por diarreia pra recompor a flora falas também nos pré-bióticos por exemplo as fibras mas entre outros pra poder criar um ambiente saudável pra suas bactérias viverem bem lá dentro agora a coisa começa a ficar estranha com esses comprimidinhos aqui sabe o que é esse aqui Marcelo? tenta adivinhar isso é cocô seco são fezes secas você pega você pega fezes de sujeitos ortamente saudáveis e que não usaram usaram pouquíssimo antibiótico ao longo da vida faz o cocô liofilizado pras pessoas tomarem o que é uma maneira menos estranha ainda do que o próximo slide que é o transplante de fezes você pega as fezes de alguém muito saudável e que não tem a sua doença o cara faz o cocô você põe no liquidificador bate faz um caldinho cheiroso e injeta pelo ânus da pessoa doente e isso vem sendo usado em centros de estudo mundo afora pra tratar uma diversidade de doenças como síndrome do intestino irritável e doenças autoimunes por exemplo e os relatos pelo menos os do livro eu busquei um alguns artigos aí né os relatos e a série de casos são muito interessantes muito interessantes mesmo é claro que existe vai existir muito preconceito por trás disso muito nojo por trás disso mas é coisa que tá chegando aí e que depois de estudar um pouco sobre a microbiota passa a fazer sentido viu o que é muito estranho cara e cada coisa quando eu saio da faculdade eu falava isso é coisa de gente doida são remédios que eu passo hoje são coisas que eu começo a acreditar hoje e tá aí mais uma dessas coisas estranhas que os próximos anos e décadas da medicina talvez possam nos fornecer e é isso que tal muito bem muito interessante é o Lucas eu acho assim depois que a gente gravou essa aula aqui apareceu até uma matéria no jornal não sei se o sujeito era médico ou não que tem 5 anos que ele não toma banho que ele não passa sabonete e shampoo entendeu ele só se lava com água e ele defende a questão das bactérias da sua própria pele que todo mundo tem então banho em excesso sabonete em excesso também pode ser prejudicial incluindo quando você tá fazendo até uma lavagem todas essas coisas que a gente já fica de olho que você tenta esterilizar o paciente pra depois fazer um ato aí no no seu na sua parte pessoal de especialista de cirurgião você limpa 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 o extremo e aí algo ali poderia ser protetor então a gente não sabe ou a gente já sabe pois é pois é isso mesmo então existe uma rotina ainda por parte de alguns colegas de um dia antes da cirurgia o paciente tomar banho com clorexidina que é um anticéptico que a gente usa muito frequentemente em cirurgia pra esterilizar mesmo o ambiente da pele e a gente poder intervir sem levar a bactéria da pele pra dentro lá pro osso por exemplo pra articulação agora será que faz algum sentido usar isso um dia antes? você não vai abrir as defesas pra outras bactérias tomarem conta que são mais resistentes mais perigosas mais infectantes e muito provável que sim talvez você devesse fazer a limpeza da pele essa esterilização só a anticepsia no momento da cirurgia mesmo diga tava conversando com um super especialista em dor que eu não vou falar o nome mas o cara é muito bom famoso aí no Brasil afora e aí ele tava falando que quando ele vai implantar a bomba ele interna o paciente três dias antes pra começar a fazer banhos de clorexidina tá? então são três dias fazendo esse banho limpando pra poder fazer a implantação da bomba pois é e eu desconheço as evidências científicas a favor disso então no raciocínio linear e voltamos ao primeiro vídeo da Ateliê do Osto sobre sistemas complexos o raciocínio linear não funciona em sistemas complexos e esse sistema aí é super complexo ele tem todas as características de um sistema complexo que foram ditas lá no lá no primeiro vídeo primeira série de vídeos desse canal quando eu ainda tava aqui sozinho mas é isso você tava falando de não tomar banho isso é citado não, tava falando de três dias de banho de clorexidina eu convivi com os índios na Amazônia quando eu formei eu fui médico do exército lá os índios não tem CC eles não tem esse cheiro de sovaco que a turma tem essa catinga e eles não ficam tomando banho de sabão por aí não isso é relatado lá no livro também como que a gente vai mudando a nossa flora bacteriana da axila por causa de coisas que a gente usa na pele talvez na alimentação e aí vira um improviso em cima do outro como você tirou as bactérias as outras entraram você usa a camisa em vez de poder transpirar isso leva a necessidade de usar desodorante e você usa um desodorante que mata mais bactéria que entra as outras e vira aquela bola de neve e tem muita doença interessante pra gente pensar com essa característica que a gente estaria realmente fazendo mal no idoso é muito comum o paciente ter uma bacteriúria assintomática então o que acontece isso com frequência vai lá se pede uma urina uma oricultura e vai vir positivo o paciente não está tendo sintoma nenhum mas está sempre positivo e aí um médico despreparado vai lá o paciente nem tem sintoma pá antibiótico pá antibiótico pá antibiótico e passa anos tomando antibiótico e agora o que que estão vem vem uma crescente de estudos aí mostrando o eixo do intestino e do cérebro o tanto que isso é importante tá então será que isso não poderia ser um fator de risco isolado para algumas doenças neurodegenerativas uma boa pergunta será que isso aumenta o risco de outras doenças sem ser neurodegenerativas então tem que tomar cuidado com a prescrição inapropriada é muito provável e eu fiquei convencido de que sim e não só no idoso mas e nós assim no adulto jovem não tão jovem como a gente já mas que você vai causar através de problemas intestinais de remoção do muco feito pelas próprias bactérias abertura aquele gap entre duas células tem a teoria do leak gut o intestino permeável que vai causar uma micro inflamação persistente que está muito aparentemente relacionada ao Alzheimer pode estar relacionada a Parkinson as doenças cardíacas lá na tenra infância quando você recebe ter desenvolvimento ao autismo essas doenças gástricas que a gente falou as autoimunes e essa bola de neve sem fim das doenças da vida moderna das últimas décadas se tornaram frequentes doenças que quase que não existiam no passado muito bom bom pessoal então se você gostou desse vídeo aí curta dispare aí para os parentes para os mais velhos que gostam dos nossos vídeos a gente recebe muito comentário muito elogio até no próprio consultório das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui a gente faz isso com muito carinho para vocês e o próximo tema eu vou pensar na próxima semana um tema interessante de algum livro interessante também para a gente poder falar aqui para vocês é vamos pensar a gente está muito focado né Marcelo em lançar o nosso primeiro curso que é um curso que a gente já faz muito nas pós-graduações então a gente está elaborando escrevendo as aulas montando slide no meio de uma vida atribulada de médico e de professor ultimamente as aulas estão bombando as aulas nas pós-graduações na faculdade isso torna as coisas um pouco mais difíceis então se a gente atrasar um pouquinho para o próximo vídeo nos perdoem não desistam de nós que a gente vai estar aqui por muito tempo se Deus quiser isso aí então até mais valeu abraço e mais uma pergunta cadê o Fernando Bahia? Fernando Bahia está no camp do UFC cara uma lutadora de UFC cabulosa e ele está lá prestando serviços fisioterápicos à noite legal cara é bom valeu boa noite valeu